Olá para você que acompanha a programação da TV Multiplix. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho e o município de Nova Friburgo firmaram um termo de ajustamento de conduta, o TAC, após diversas irregularidades terem sido encontradas no Hospital Municipal Roussertan. O procurador-geral do município, João Paulo Figueiró, falou sobre o objetivo desse TAC. Esse TAC foi dividido por capítulos que prevêem as obras como estruturação, a montagem de um grupo de trabalho que vai ser responsável pelo acompanhamento das medidas que vão ser tomadas e pela apresentação de relatórios trimestrais ao Ministério Público, ambos os órgãos do MP, para que eles possam acompanhar o que está sendo feito na unidade. E também o estudo diagnóstico por meio do plano diretor hospitalar, por meio das comissões que vão ser necessárias à criação, é um plano de gestão, melhoria e estruturação do Hospital Municipal Roussertan. Mas os prazos para cumprimento são prazos factíveis com uma média de 90, 180 dias que possam ser cumpridos de forma efetiva. O procurador falou sobre os primeiros passos que serão realizados a partir da assinatura do termo. A criação do grupo de trabalho, que deve ocorrer no prazo de até 30 dias, da data do protocolo que ocorreu ontem. E essa comissão, o município até já está trabalhando internamente com os nomes que irão compor. O que o município fez agora foi apresentar um calendário, um cronograma, de quais as melhorias vão ser feitas em determinado período, atendendo uma ordem de prioridade que busca dar maior dignidade aos munícipes e toda aquela população que vá precisar do atendimento do Hospital Municipal Roussertan. O procurador ainda destacou quais são os pontos mais urgentes com base no TAC. Em termos de urgência, são as obras estruturais, como dos ambulatórios, das enfermarias, que já estão sendo executadas, como disse. O setor de raio-x, que também em breve vai ser contemplado, também é uma das urgências da unidade. E a elaboração do plano diretor hospitalar, esse com um prazo mais dilatado, mas que eu acho que vai ser um grande marco da gestão do Hospital Municipal Roussertan. Ficou estabelecido também multas diárias e mensais em caso de descumprimento do TAC e o envio de relatórios periódicos de monitoramento das obrigações com dados de ouvidoria e pesquisas de satisfação. Que é essa, Coutinho, para o Multiplix Notícias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto